E aí, a pergunta é, você já ouviu falar sobre vela de chocolate comestível? Ela tem uma temperatura exata e olha só o toque disso, gente. E o melhor, além de ser uma vela, tem gol de brigadeiro. É demais, 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 demais. E conforme você vai fazendo a massagem, ela vai derretendo e vai ficando bem fininha. Olha que top. Olha que incrível. E olha como espalha. Olha que demais. E aí, no meio da massagem, você ficou com vontade de lamber. Que demais. Mas olha, essa vela é uma vela que as pessoas perdem muito a receita. E demorou, né, Doug, pra gente achar a quantidade certinha da matéria-prima pra ela conseguir ficar nesse toque aqui, ó. E o melhor, o gostinho de brigadeiro, tá? Mas tem várias dicas que eu vou passar pra vocês. E olha, ele vai esticando. E olha o brilho que dá na pele, gente. Olha isso. E é lógico que como tem chocolate, depois dessa massagem vai precisar de um banho, né? Mas você vai ficar muito hidratado. E aí? Tá afim de aprender a fazer? É incrível. E é nesse vídeo e é pra você. O melhor é que essa é a nossa primeira receita que a gente faz e a gente pode comer. Gente, incrível. Adorei. Inventem mais coisas assim. Agora, gente, vou mostrar pra vocês uma coisinha. Eu usei um pouco, tá? Dá pra usar bem mais. A gente, depois que usou, a gente acende ela de novo. Pra poder continuar a massagem. Qual que é a ideia disso? É você não deixar queimar e você ir consumindo. Ó, vou deixar aqui. Você ir consumindo. Por quê? Porque como tem o chocolate, tem essência, tem o adoçante, isso dá uma leve afogadinha no pavio. Mas, Peter, ele fica com uma chama boa, ela vai diminuindo, vira uma poça, você apaga. Principalmente porque, como é chocolate e tem óleo, ele fica muito quente. Então, a gente tem que testar certinho. Virou uma poça, começou a diminuir, dá alguns minutinhos, você vai lá, apaga, tá? Pode mexer ela assim, ela fica levemente grossinha, você joga na mão, ela fica perfeita. Então, tem que ter o toque certo. Mas, eu acho que como você vai jogar na mão, você faz o teste, tá? Mas, é uma delícia. Tem o tempo certinho, ó. Acendi, começou a virar uma poça já, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, começou a virar uma poça já, daqui a pouquinho a gente já apaga. Só não deixo aqui, porque aqui bate o ar. Você consegue mostrar daí, ó? Dá uma olhada. Ó, já tá virando uma poça. O tamanho de uma moeda de um real já é bastante, já dá pra espalhar bastante, tá, gente? Ok? E aí, vamos lá que eu vou ensinar vocês. Eu vou apagar só pra não esquentar muito, tá? Pode apagar assim também, tirando o ar, ele já apaga. Ó, tá? Você pode fazer assim, ele já apaga. Pronto, não deixa aceso por muito tempo, porque vai ficar com gosto queimado, tá? Então, isso aqui você acende, fica um minutinho, um minutinho e meio, se apaga, tá bom? Vamos à receita. A receita é assim, ó. Nós vamos utilizar a cera de abelha. A cera de abelha sendo natural, filtrada, não tendo nenhum tipo de petrolato e sendo puro, você pode usar. O que acontece é que algumas pessoas, como elas não têm todos os certificados, acaba que elas não podem colocar isso à amostra pra vocês. Mas o que a gente precisa, não pode colocar isso à disposição de vocês. Mas a gente já tá buscando pra entender quais tem esses certificados, tá? Toda vez que você vê um produto que tem cera de abelha pra ganhar essa consistência, é essa cera de abelha pura, purinha, tá? Filtrada, que ela é até branquinha. A gente vai precisar de 20% de cera de abelha, que é o que é o agente de consistência aqui. 15% de chocolate. 62% de óleo de coco de cozinha, tá? Aqui é o óleo da terra, né? Da terrinha. Da terrinha. Mas pode ser qualquer um que você use aí na sua casa. Então, aqui é assim, ó. Derreta em uma panela a quantidade que eu preciso. Se você precisar de quanto pra cada um desse? Vem aqui pertinho. 64 gramas. 64 pros dois. Pros dois. 64 gramas aqui e aqui, não? 20%. Ah, só de cera, só de cera. Tá. O total daqui, isso que eu queria saber. 160. 160, tá. Então, 160 com 160, 320. Aí você vai pegar 320 vezes 20%, que é desse produto, tá bom? Vou fazer uma... Vou colocar a conta pra vocês. Você coloca, Amélia. O exemplo de 320, tá? Ou você pode colocar o exemplo de um pote de 160 gramas, que seria um desse. É que a gente não quis fazer de um em um, porque fica muito rasinho na panela. E a gente preferiu fazer de dois em dois. Então, assim, o pote é 160. Nós vamos fazer a receita pra 320, vou colocar o exemplo pra vocês aqui na descrição aqui embaixo, tá? Assim fica mais fácil pra vocês entenderem essa conta. Então, a gente tem 320 vezes 20%, ou vezes 0,20, dá o mesmo número. E aí nós colocamos pra derreter. Em uma panela, só a cera. Na outra panela, colocamos o chocolate e o óleo. O que a gente tem aqui de ponto é que a gente tem, né? Um ar-condicionado e a gente tem uma cera que eu vou colocar bem aqui. Lana, eu empresto o controle. Eu vou desligar. É, vou desligar só um pouquinho. Por quê? Porque a cera, por estar pura naquela panela, ela pega um ventinho e ela já fica durinha, tá? Então, qual que é o trabalho que você vai fazer? Com o seu fogãozinho. É. Ó, vou colocar aqui pra vocês. Vou mostrar a primeira. Olha como ela endurece. Como a gente não aquece muito, a gente só derrete e desliga, ela fica assim, ó. Deixa eu colocar pra cá. Ela fica assim. Então, o que eu vou fazer? Eu venho com o soprador. Facinho. Aqueço as bordas. Tá? Só desse tempinho que a gente começou e o Douglas tá paradinho ali, ele já começa a endurecer. Aqueço as bordas. Deixa a panela quentinha ou aí na sua casa, mais fácil. Liga o fogãozinho, coloca ela em cima, desliga o fogão e deixa ali. Porque só o bafinho do calor do nosso fogão elétrico, ela já fica líquida, tá? Então, o que eu vou fazer é derreter. E como eu falei pra vocês, é bem pouquinho, né? São 64 gramas que a gente tem aqui. Então, é pouquinho mesmo. Tá? E o que a gente tem que entender nesse processo é que ele vai ficar criando umas pelotinhas. Então, a gente aquece. Essa panela tá fria, fria. Ó, já derreteu. Vou só derreter todos os lados. A cera não tem problema da temperatura. Tá? Se você derreter os dois e ir pro processo, você não precisa fazer isso que eu tô fazendo. Tá bom? Mas como que a gente tem que explicar, então acaba que a gente passa por esse processo sim. Ó, tem um pedacinho ali, girando aqui, ele já derrete, olha que legal. Já derrete. Eu vou aquecer ele novamente, não se preocupa, tá? Aqui, a gente tem o que? Tem o chocolate e o óleo de coco. Lembrando que o chocolate, ele fica grudadinho no fundo. Eu vou agora jogar esse chocolate derretido e o óleo de coco dentro da panela 1. Tá? É só isso. Eu vou só manter isso líquido, minha receita tá pronta. Tá, gente? Quando eu coloco aqui dentro, um e o outro, ele meio que coalha por conta da cera. Tá? Aqui, de novo. Misturo bem. Ele já dá uma derretidinha. Bem vazinho. O cheiro de chocolate já fica perfeito. Agora eu vou dar uma leve aquecida de novo, só pra jogar o adoçante e jogar a essência de chocolate. Tá bom? Aí agora são só 10 segundinhos mesmo, só pra esquentar a panela. Que o processo já, posso dizer que ele tá finalizado. Então misturo aqui. Temperatura tá baixa. Venho aqui, já está medido, tá? As duas gramas de essência alimentícia e uma de adoçante. Despejo aqui. Por cento. Falei grama? Por cento. A receita tá embaixo pra vocês, tá? Desde sempre eu falo que o Douglas vai ser meu huguinho da palmirinha. Que eu erro tudo, ele vai por cento. Troco as palavras, ó. Mistura bem. Olha como tá líquido. Mas pode ser que na casa de vocês isso comece a empelotar. Não tem problema. Liga o fogo baixinho ou mínimo lá. Dá só uma leve aquecidinha que ele super vai. O importante é misturar bem. Tá aqui. Misturou. Vou fazer o seguinte. Vou agora mostrar pra vocês como que a gente vai posicionar. Vou deixar essa parte aqui. Você viu que o material são poucos materiais, né? Vou, ó. Já tenho os pavios. E eu vou mostrar pra vocês qual que é a posição que nós vamos colocar esses pavios. Então eu vou colocar uma camadinha. Endurece rapidinho, tá gente? Por conta da cera. Venho aqui e ponho um. E um dedinho do lado eu ponho outro. Tá bom? É a quantidade que a gente precisa direitinho. A distância que a gente precisa direitinho. Pra que esses dois pavios dêem conta de derreter nossa vela comestível. E essa pode lembrar que é necessário você engrossar assim ela pra... Uhum. Sim. Não pode ser muito quente. Tem que ser nesse bafinho que a gente falou. Porque o que o Douglas falou. Se você jogar muito quente vai subir o óleo. Então aqui, ó. Eu fico mexendo. Ele tá levemente engrossando. E agora a gente vem aqui, ó. Olha como ele já tá meio engrossando. E aí a gente despeja. Posso vir aqui. Colocar o meu posicionador. E deixar ele retinho. Agora eu vou fazer o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou só bater um pouquinho na lateral. Mesmo. Porque vai ficar muita sobra. Tá, ó. Um pouquinho. Três segundos. Tá? Mesmo o Douglas tendo falado agora que a gente precisa deixar que ele engrosse. Só que vai ficar empelotado tudo na borda. E se ficar também dá uma batidinha. Com soprador. E bora. Ó. Olha que delícia. Arrasou. Dá pra você depois... Nossa. Olha essa textura. Só de ficar um pouquinho aqui. Olha virando um creme, gente. Aí... Vem aqui. Posiciono. Acho o jeito certinho. Esse aqui ficou com um pouquinho menos. Então o que eu vou fazer? Eu vou aquecer... Esse que a gente tem. Facinho, hein? Facinho, facinho. Vou aquecer. Poucos segundinhos também. Limpo o máximo possível. Ó. Olha. Que delícia. Um toque especial. Aqui do ladinho, quando eu joguei, eu vi que eu deixei cair um pouquinho na borda. Então o que eu faço? Posso vir aqui. Esquentar, ó. Até com mais fraco. Esquento a bordinha. Limpo até em cima, ó. Tá? Limpinho. Vem aqui. Posiciono de novo. E parou. Aqui posso fazer a mesma coisa. Vem aqui. Bato. Com velocidade mais baixa. Posiciono. E parou. Pronto! Gente, é incrível o toque que fica. Olha minha mão como ficou. Olha o brilho que fica isso. Tá? Não fica melequento. É gostoso. É delicioso o gosto. Tá? E eu tenho certeza que as pessoas vão se apaixonar. É uma receita que a gente ouviu as pessoas falando e não encontramos em lugar nenhum. E eu nunca tinha visto essa vela. Então vamos fazer teste. Ela tem que acender. Ela tem que ter gosto bom. Ela tem que hidratar. Tem que ser com matérias comestíveis. E deu super certo. Então eu espero que você faça a nossa casa. Que você consiga aproveitar. Montar uns kits bem legais. E coloca a instrução. Modo de uso. Porque a pessoa vai acender. E vai achar que vai ficar uma chama enorme. Derreteu. Virou uma poça. Um minuto e meio. Dois minutos. Desliga. Tá? Porque ela mesma então fica bem baixinha. Porque ela começa. Como não tem tanto combustível pra ela ir gastando. Ela derrete. E aí afoga o pavio. Então ele fica bem baixinho. Apaga. E vai usar. Tá bom? E é a intenção. Não só que você use. Mas que você apague. Porque senão ele vai ficar com chocolate. Com gostinho de. Com cheirinho. De brigadeiro que pegou no fundo. Ok? Arrasamos. Então quero que você arrase aí na sua casa também. Qualquer dúvida. Manda um e-mail pra gente. Deixa aqui embaixo. E não esquece de dar like. E de comentar o que você achou. Já que essa é uma receita bem diferente. Tá bom? Então conta pro povo. Que agora você vai fazer uma vela de chocolate comestível. Então beijo. E até já. Beijo! Tchau! 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 Tchau!